Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar da demissão do técnico Wagner Lopes da equipe do Atlético. E aí, agiu certo o Atlético? Faltam apenas 10 rodadas para terminar a competição. Essa demissão acabou surpreendendo muita gente, até porque o Wagner Lopes fazia uma baita de uma temporada. Ele foi campeão goiano com a equipe do Atlético, campeão goiano com sobras, atropelando a equipe do Goiás, o representante do estado na primeira divisão. Na Copa do Brasil fez uma boa participação, foi eliminado pelo Santos, mas chegou a ganhar do Peixe no jogo de ida, no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. Perdeu o jogo de volta, mas caiu de pé, caiu jogando bem, deu trabalho para o técnico Jorge Sampaoli. E no Campeonato Brasileiro da Série B, desde o início da competição, já era apontado como um dos favoritos, junto com a equipe do Bragantino. Por exemplo, quem disse isso foi o técnico Guto Ferreira do esporte, antes de começar a competição. O Atlético esteve por muito tempo, na maior parte do campeonato, na vice-liderança, atrás somente da equipe do Bragantino. E agora, na última rodada, acabou sendo ultrapassado pelo esporte. Estamos a 10 rodadas do fim. A vantagem do Atlético para a equipe que está na quinta colocação é de 6 pontos. Portanto, uma vantagem considerável. O Atlético tem quase 60% de aproveitamento. E se continuar do jeito que está, com esse aproveitamento, 30 pontos em disputa, ganha 18, chega a 65 e se classifica para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, o Atlético caiu de produção com o Wagner Lopes? Gente, eu acho que não. Porque são três jogos apenas sem vitória. Dia desses, ele ficou 10 jogos sem derrota. Quando o time está ganhando, não é o técnico também que tem participação? E quando está perdendo, a culpa é só do treinador? Segundo o presidente Adson Batista, a gente respeita, ele está no dia a dia. Ele justifica dizendo que o time cai muito de produção no segundo tempo. E para ele, isso é. Que os jogadores não estão respondendo mais aos comandos do técnico. Como é que é essa situação? Você só obedece o treinador no primeiro tempo? No segundo tempo, você esquece tudo que o treinador te falou? Só vale para a primeira etapa? Aí joga aquele primeiro tempo, pode fazer 3, 4 a 0. No segundo tempo, cai de produção porque o treinador não tem comando. Ele só dá conta de fazer a pré-eleção? Aquela palestra do intervalo, os jogadores não assimilam? Como é que é essa situação? Como é que o Adson pode explicar isso? Entendo ele estar no dia a dia, mas mesmo ele estando no dia a dia e tendo uma grande experiência, nós temos aqui que fazer o questionamento. Nós da imprensa, torcedor também, se ele achar que a demissão não foi o ideal, também tem que questionar. Porque se for assim, a gente não vai questionar mais nenhum dirigente no futebol. Porque eles estão no dia a dia e nós não estamos. Não vamos questionar mais nenhum treinador, mais nenhuma escalação. Porque eles estão no dia a dia e nós não estamos. Nós temos que analisar sim com as informações que temos. Essa troca pode dar certo? Pode e tem grande chance de dar certo. Porque independente da situação, faltam 10 jogos. E às vezes o interino pode manter esse aproveitamento. Outro técnico que vier, mudando muito o esquema de jogo, a formação, as alterações, mantendo o que estava sendo feito, vai subir. Porque continuar com esse aproveitamento, faltam apenas 10 partidas. Mas e se vier um que estrague isso? Se vier um e tentar mudar o jeito de jogar para jogar bem em dois tempos. Vamos dar uma segurada no primeiro tempo, no segundo tempo vamos nos soltar. Eu vou mudar o esquema de jogo, eu vou colocar mais um volante e se estragar. Então corre-se esse risco. Então eu acredito que a demissão dele foi precipitada. Pode não ser determinante para, por exemplo, não subir. O Atlético continua sendo o favorito para subir. Mas é uma situação de risco. Eu acredito que o presidente do Atlético chama para si a responsabilidade. Se ele não subir, todo mundo vai lembrar dessa demissão do Wagner Lopes a 10 rodadas do final. Se subir, também vai ser... Os louros podem ir para o presidente. Porque ele poderia ter, entre aspas, antecipado uma queda de rendimento técnico e teria tomado a decisão na hora certa. Eu ainda acredito que o Atlético vai subir. O Atlético tem uma sequência de jogos mais difíceis agora. Mas é nessas partidas que o time entra mais concentrado e que consegue resultados. E por tudo que o time fez na temporada, eu acredito que vai atingir a pontuação necessária para conseguir subir para a primeira divisão. Valeu, galera! E qual a opinião de vocês? O Atlético agiu certo ao demitir o Wagner Lopes? Participe aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para vocês ficarem ligados nas atualizações. Valeu, pessoal!